Agora está rolando nesse momento a estreia do filme Nada a Perder, que conta a história do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. O filme é a maior produção da história do cinema brasileiro e é baseado em fatos reais. A gente está observando alguns trechos aí. Ele traz cenas de ação e reconstitui o Brasil dos anos 1960 aos 1990. Revela também as lutas interiores de Edir Macedo. Nada a Perder retrata também os bastidores da compra da Record TV. Foram usados nas filmagens mais de 100 atores, 6 mil figurantes e mil carros antigos. Olha que legal! O filme pode ser conferido em salas de cinema de toda a região e também de todo o Brasil.